Mas o seu primordial é o humor. Hoje em dia, sim. Eu me sinto à vontade, até escrevendo humor. Eu gosto de escrever para os outros também, eu me sinto bem. Eu não sou aquela que precisa estar todo o tempo executando o seu texto, sabe? Eu fiz um... Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi um texto para teatro chamado Festa à Comédia. Eu fui uma das escritoras. Um pessoalzinho que está começando agora. Heloísa Perissé, que me convidou para fazer uma das esquetes. Valser Carrasco, Dani Valente, Alê Marçon, Vicente Villari. E é lindo. E você vê ali a tua criação com outro ator fazendo, que foi dirigido pelo Eduardo Figueiredo. É o Maurício que fez, um puta ator brilhante, Maurício Machado. E aí você vê a minha personagem lá que eu queria, chama Suellen Schellen. E é uma vendedora de cachorro quente. E eu coloquei detalhes que são meus, sabe? O número do apartamento é o número do meu apartamento do Rio. E aí você vê na boca de um ator fazendo uma peça. É tão emocionante, cara. É. É lindo de ver. Eu choro. Deve ser. Eu só acho que é a única pessoa no mundo que chora com peça de humor. Eu choro. Eu choro. Até porque, às vezes, um filme que não é necessariamente drama, mas uma cena ou um momento teatral, que não é necessariamente dramático, mas é tão bem executado e tão bem feito. É isso. que faz você se emocionar e não necessariamente sendo essa a intenção da cena ou do momento lógico. Você chora vendo Robocop, cara? Não, Robocop não, mas... Mas eu fui na pré-estreia agora do Caça-Fantasmas, eu chorei, cara. Eu chorei. É um filme basicamente pra criança, né? Eu chorei. Você gostou? O Bento ficou decepcionado. Ah, você não gostou? Eu não gostei. Ai, por quê? Porque eu achei que seguiu aquela fórmula Stranger Things chata, atual, entendeu? Onde o foco é só naqueles clones mirins, exatamente como os originais, que um é o Egon, o outro é o rei e o outro é o Bill Murray, pequenos, né? Só que pequenos. E aí os Caça-Fantasmas originais só aparecem no final pra resolver a parada. Mas e na hora que aparecem? Tudo bem, mas... Aplaudiram no dia que você tava? Eu vi pirata em casa. Ah, você viu? Galera, não façam isso em casa. É, eu vi no piratão, mas eu vou te falar, porra, eu falei, cara, tinha que ter um, pelo menos que eles fossem mentores das crianças, pelo menos um pedaço do filme, pra ter uma cena de diálogo com os originais, entendeu? Claro que eu gostei do momento e tal, mas eu só senti falta de, porra, de aproveitar o elenco original mesmo, mesmo que o elenco original conversasse... Mas acho que o cachê tava muito caro. Aí puseram só num pedaço. Então, sei lá o que aconteceu, mas... Porra, esses caras não... Porra, eu jurava que esse ia ser... Todo mundo gostou e falou bem, né? Eu, porra, não sei. Eu gostei, eu gostei. Eu entendo o gostar da parada, mas pra mim eu achei... Eu jurava que esse ia ser o filme, entendeu? Eu jurava que esse ia ser o filme. Ele ficou sem dormir quando tava pra sair. Ele disse, não, eu tenho que ver, eu tenho que ver quando vai sair no piratão, quando vai sair no piratão. Às vezes faltou você assistir no cinema. A emoção seria a outra. Você acha que faz diferença quando o filme é bom mesmo? Você vê no cinema, você vê na TV? Quando o filme é bom. Ah, é. Não, não faz diferença. Mas assim... Isso é típico de filme ruim. Você não gostou do filme, é porque você tem que ver no cinema. Não, você vê em 4 Max, aí sim. É que eu gosto de cinema, né, cara? Até não... Até agora eu gosto também. Eu gosto também, cara. Mas cada vez menos um pouco. Eu fiquei meio noiada, porque não tô acostumada mais em um lugar que tem mais gente, né? E de máscara. Eu fui comer a pipoca e falei, e aí, tiro a máscara? Tinha mais... Né? A gente fica... Esse Covid deixou a gente tudo louco, tá? É, isso aí não faz o mínimo sentido. Vamos ser honestos. Eu não sou negacionista, eu sou a favor da máscara. Mas, cara, eu trago uma pizza aqui e tá todo mundo de máscara. Aí, na hora que todo mundo pega um pedaço e tira a máscara. Qual é a lógica disso, cara? Não faz nenhuma... Pra mim, não tem nenhuma lógica. A lógica é ficar com a máscara o maior tempo possível, né? Sim, mas se você já tirou... É. Se você tirou e todo mundo tirou... Eu não sei a eficácia disso exatamente. No lugar fechado, entendeu? Porra, eu vou te falar. Governo, né, cara? Querendo dizer o que você tem que fazer o tempo inteiro. E vai abolir, né? As máscaras, dia 10, né? De dezembro. Já? Ah, é. Eu vi um negócio desse também, que é acabar... Em lugares abertos. Abertos. Tipo na rua, né? Caramba. Mas em restaurante, eu acho que vai manter a... É, que também em restaurante é o seguinte. É a mesma coisa, a lógica que você tá falando aqui. Aqui a gente tá sem máscara. Aí você levanta, vai no banheiro, você tem que botar a máscara. E tá todo mundo aqui, né? No mesmo lugar. E pior ainda, num restaurante, o fluxo de gotículas e partículas é muito mais contínuo. E as pessoas falando, todo mundo falando e bebendo e pegando. É muito mais amplo, né? Então... Pra que restaurante você tá indo que vai pegando? Ah, não sei. Não, eu tô dizendo assim, não pegando. O cara traz, toma água, põe, serve, pirulissa, fala. Ah, entendi. É, não... Foi esse pegar, entendi. Mas você fez show durante a pandemia? Ou não? Não, eu fiz um show. Aquele de carro lá que as pessoas faziam? Não, não fiz de carro, mas eu fiz em casa, online, pra empresa. Ai, horrível. É? Horrível, horrível. Parece que você tá... Sabe quando você vai num teste e tem o diretor assim, parado, olhando? É horrível, é horrível. É constrangedor, porque... Você faz piada, você espera uma risada. Ou pelo menos uma... Qualquer coisa, uma reação qualquer. Você não consegue ver essa reação. E os caras já foram no seu show só porque você é bonita, assim? Ah, já. Me dá cartão no final. Cartão de visita. Quando eu quiser alguma coisa, sei o quê. E opa, obrigada. Mas estou falando sério. Mas na época que você era solteira, você não dava nenhuma moral pra fã, pra plateia, pra nada? Eu sempre dou moral pra todo mundo. Falo com todo mundo. Não, mas eu tô dizendo, ó, moral extra. Se você considerar uma moral extra, assim, tipo... Aquela moral extra. Entra, moral, entra. Não, chegou um fã no seu show, um cara apresentava, ó, oi, Sil, parabéns, muito bonito, muito bom o seu show. Muito bonito o seu show. Muito bonito o seu show. O cara bebeu um pouco, ele também, mas ele fala, pô, legal o seu show, se você topar a gente um dia tomar um drink ou alguma coisa. Muita menina caiu nesse cara. Não, mas eu tô dizendo... Pô, Xaveca, eu tô só ouvindo, ó. Calma, eu tô dizendo assim, se você fosse, quando você tava solteira, se você tava aberta ou era uma parada, não. Não, eu estava aberta, mas nunca aconteceu. Alguém, já aconteceram várias vezes, assim, de virem... Mas eu não era ninguém que eu me interessei, né, independente de ser fã ou ser uma pessoa que eu conheça intermédio de outra. Não tem interesse, não bateu. Isso aqui. Um beijo, abraço, até o próximo show. E você circula com a galera? Você tem uma patota, uma panela do humor? Cara, não, por isso que eu não faço tantas coisas. Tu não tem nenhuma... O pessoal gosta de você, pô, no meio. Não, gosta, gosta, gosta. Eu acho que sim, né? O Danilo sempre falou bem de você. É mesmo? Sim. O Danilo é louco, né? Louco. Aliás, eu fiquei super feliz quando ele me chamou pra fazer a série. De verdade. A primeira... O filme foi a Calabresa, né? Sim, ela morreu com a cabeça... Ela... Tô muito feliz que eu não morri. É, o único personagem que não morreu na série foi o Danilo. É, cara, parabéns. Porra. Obrigada, Brasil, obrigada. Mas você já fez uma parada que é muito parecida, eu acho, né? Que é muito parecida com o teatro, que é a Praça Nossa lá. A Praça Nossa. Eles filmam em frente a uma plateia ao vivo mesmo? Filmam. É? É. Eu jurava que não é. É verdade. São umas senhorinhas que vão assistir. Cara, mas é muito legal. Assim, eu saí do Pânico e fui pra lá, né? Fui fazer um teste, me chamaram. Falam que o Carlos Alberto é o maior carrasco. Ah, tem nada. E outras pessoas falam que ele é um anjo. Umas pessoas falam que ele é um anjo na Terra e outras falam que ele é a pior pessoa que já pisou na face da Terra. Eu acho que todo mundo é um pouco os dois, né? Claro. Eu carrasco com ela, você viu, né? Não. Ele, assim, foi até super generoso comigo. Algumas entrevistas que ele deu, falou de mim, falou sobre o meu trabalho. Ai, até com o Banguela. Ele deu uma entrevista pro Banguela. Ele falou assim, pô, tô muito feliz. Já entrou uma menina agora na praça, Sil Esteves. Aí ele falou, ah, eu conheço, pô. E ele me elogiou, falou que eu tinha, que eu escrevia também, que isso é importante, que o meu humor era isso, aquilo, outro. Então, foi bem generoso. Mas tem as coisas de chefe, cara. Entendeu? Por isso que eu falo, tem coisas que são manias. Ele é um senhor de 84 anos, pra começar a história. Então, se eu, com 26, já tenho manias, imagina ele com 80 e pouca, né? E ele é o dono da parada. Então, você tem 26 anos. Aham. Tá. Tá agora, né? Tinha 25, até o mês passado. Eu faço em abril, agora 27. É, alguns meses. Eu errei, desculpa. Saquei. Então, aí tem isso. E tem essa coisa de chefe. Tinha que, às vezes, por exemplo, que eu chegava lá, ah, a Silvia não tá decorada. Não. Não sei o que, porque a gente passa o texto antes, né? Vai pro final da fila, Sil. Não sei o que. Ah, vou pro final da fila. E eu tava decorada, mas ele achava que não. Tá bom. Não. Não sei o que. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. Tchau. Tchau.